Mas porquê que está a demorar tanto? Nem sei se ela estiver mesmo no bente. Eu não acredito. E se for grave? Até calma, cara. Só o resto ali deve ser demorado, mas já é em paranoia. Está bem, mas as dores de barriga e as dores no peito, porquê que eu não levei mais cedo para o hospital e eu fui tão imbecil? Pois. Olha, olha, Alzira, já viste a tua filha? Não me digas nada, até hoje assuntou amiguinhos. Desculpa, lá parecem mais do que amiguinhos. Tu achas? Faz parte da vida. É a idade do amor. E não são todas. E então, mais otimista em relação ao amor? Neste momento, muito mais pessimista. Enquanto a minha mulher não sair daquele consultório, eu não fico descansado. O namoro e o casamento também são isto. Juntos na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O teu almoço está tudo bem? Sim. Mais ou menos. Eu não sei muito bem como é que eu te vou dizer isto. Bom, então a médica, ela fez lá aquela coisa do rastreio e depois ficou um pouco desconfiada e mandou-me fazer um exame e depois no final do exame ela, ela, ela viu lá aquilo tudo e descobriu... Descobriu o quê, mulher? Diz-me, depressa, está-me a dar uma coisinha má. Estou grávida. Vamos ter o nosso primeiro filho. Não acredito. Oh, Caso Manoel, é só isso que eu estou a lhes para dizer. E assim é o amor em beirais. Fim! Tchau, 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 tchau.